Opa, mitos, beleza? Só tô aqui no início pra falar que essa edição desse vídeo não foi eu que fiz, tá? Vou indicar pra vocês aí o Instagram do João Gabriel, tá? Tá escrito dessa forma aí, foi aí que me passou, tá? Dá uma moral pro cara, porque, mano, o cara manda muito bem na edição, eu vi esse vídeo todo e tá muito top, tá? Então, acredito que vocês vão gostar pra caramba dessa edição aí, nesse vídeo, tá? Ficou muito maneiro. Ele fez isso meio que por caridade pra minha pessoa, porque, né? É, eu tenho que passar de novo pela merda de ter que editar vídeo de Boku no Pico, ninguém merece. Então ele fez esse favor pra mim, tá? Não me cobrou nada, mas pelo menos aqui eu tô fazendo uma indicação aí do trabalho dele, tá? Se vocês quiserem, é só fazer o contato com ele no Instagram. Tamo junto e bora pro vídeo. Vamos lá, começando. Silêncio no 7. Salve, muitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou aqui trazendo mais um vídeo de reação pra vocês. É isso mesmo. Boku no Pico, vamos falar de... Bom, esse vídeo aqui eu nunca vi, não conheço o canal. É até um canal, né, pequeno. É Disco Removível Z, tá? Foi sugerido por uma pessoa que me doou um bonitinhozinho, né? Inclusive eu tô aqui na live aqui com o pessoal, tá? Na Twitch. Se vocês quiserem me participar lá, o link tá aí na descrição. Mas bora, né? Bora ver aqui o vídeo falando sobre o Boku no Pico, né? Essa obra maravilhosa que vocês adoram. E me forçaram a assistir praticamente. Então bora ver naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações, beleza? Com certeza. Então não vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscrevam no canal, ativem o chininho. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, ó. A rei, tesa poderosa, a Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações. E vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Simulação sem demora, bola pra ele direça direto para o react, é claro, depois da vida. Valeu, ó. Eu falei, mano, tu é gay. Alexandre Mária. Pera, calma. Uá, eu sou o Rick. E eu sou o Emerson, olá. Estamos aqui, vocês sabem pra que o nome já diz. Vamos falar de... Hentai? Não é... Não, eu tenho um Hentai, mas é um Hentai, não. Por isso que tem um pôr de interrogação. Eu sei, é Hentai. Isso é um iaoi. Caraca. Não é Hentai. Hentai é quando é homem e mulher que tá... Agora isso é um iaoi, que é quando o homem e o homem tá... Muleco, mulher que tá... Yes, Peter. Thank you. Juntos, junto ali, junto e misturado. Tá, eu não sei, talvez seja. Vamos descobrir agora. O nome já fala, mas a gente não vai falar o que é. Vai ser um mistério. Lembrando que esse vídeo é pra mais de seis anos, se você tá assistindo. Mas aí, rapaz... Porque o nome, pouco no pico. É um anagrama pra porque... Português. É, você pega... Você pega e troca algumas letrinhas, pouca, você já vai entender o que é. Começou. Começou. Puta, não. Quem assistiu essa minha garota? Não. Começou já, que intro? Pera aí. No Itadak, não tinha intro. Pô, esse é um anime mesmo. Esse é um anime mesmo. Caraca, olha que beleza. A grande glúteo. Caraca, tomando um sorvete. Tomando sorvetinho ali, curtindo seu sorvete de creme. Com a iluminação estourada. Muito estourada. Ok, a gente já entendeu. Beleza. A intro já... Tá bem, bem longa. Tá bem longa. Caralho, pera aí, pera aí. Ela tá... Pela... A galáxia. A galáxia. Ela tá na lua. Poxa, você já ficou... Ela tá na lua. Caralho, você já ficou tão triste que você tirou a roupa? Foi assim pra essa da... Da montanha. E sentou e caralho a galáxia. Que é o momento de autodescobrimento quando você faz isso. Você fez isso na sua... Socorro. Help me! Help me! Sua vida... Acabou. Sua vida muda depois disso. Se você não fez isso, faça agora. Agora, sai agora. Pausa do vídeo. Opa. 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 Para, 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 para. Mano, olha... O que é isso que eu lembrava dessa intro? Eu não sabia que nem tinha intro. Eu vi essa intro agora. No que avessou que eu vi essa... Essa ligue tu já te deu um spoiler. Exato. Você viu ali eles ali fazendo o que? Acarecendo a linguiça calabresa. Você, caraca, mano. Pera aí. Até ali um molho de churrasco. O que é que está acontecendo aí, hein? Começou. Essa cigarra. Você ouviu a cigarra? Ah, cara. Eu vou estar... Então eles estão fazendo uma meme, basicamente. Eles estão vendo o anime também. Vão colocar com os costas. Pera aí. É desse jeito, meu irmão. É desse jeito. Socorro, mano. Pela internet. Mano, eu vou ser sincero. Eu pensei que eles iam estar falando de Boku no pico. Eu não imaginava que era um react no estilo que eu fiz aqui do vídeo que eu tenho aqui no canal também, que é o vídeo mais assistido, por assim dizer. Tá vendo como é que vocês gostam de Boku no pico, seus safados sem vergonha, né? É o vídeo mais assistido aqui no canal foi esse. Do primeiro vídeo que eu vi do Boku no pico. O anime, no caso, né? Então eu fiz um react. Pelo visto eles estão fazendo um react também. Estão comentando as partes que estão aparecendo. Estão fazendo igual a mim, tá ligado? Mas, mano... Não socorro tudo de novo, não, mano. Por favor. Ai, Deus. E você pegou aí a versão completa. É legal, Ricardo. 30 minutos. Ai, cara, 30 minutos de desgraça, mano. E... E pegou... Não tem teta, né? Isso. Diamante. É um gelo, cara. Com fetiches estranhos. É o que as mulheres gostam hoje em dia, né, galera? Nossa, vai ali, ó. Pim. Apertou. É o botão, é o botão. É o botão do seu esporte, olha. Subiu ali, ó, caralho, maluco. Mulheres, não precisa fazer silicone. É só... É só ir lá e pá. Jogar diamante na teta. É porque com o dinheiro do diamante, a mão consegue comprar silicone mesmo. Eu vou passar mal aqui, mano. Mal moral. Peraí, tá encostando no tubo aí. Peraí, peraí. Que fetiche é esse? Temos ali um fetiche esquisito. Só é um truque de percepção que não deu pra entender. Esperemos que seja um truque de percepção. Porque pessoas... Machuca isso aí, cara? Não parece aquele Digimon lá? Aquele Digimon, cacto, com duas luvas de... Puta, é verdade, cara. Então ali virou... Fazendo uma participação especial deu errado. Eu espero que isso não dê merda. Mas dói fazer isso, Ricardo? Não faço ideia. Ah, tá. Ainda bem. Ai, ai, ai. My Pico. My Pico. Nossa senhora. Que começo? Que começo é necessário? Não teve explicação, não teve nada. Já poderia começar aí, né? É, poxa. O cara vendo ali, a rebolada. Opa! Quem faz isso? Isso aí, hein? Pera aí, volta. Quem ficou olhando ali e fazendo assim, ó? Opa, caramba. É porque ela tá... Vocês não entenderam os seus cabaços. Elas tão fazendo o quê? A mina botou o olho ali, ela tá meio que se ajeitando pra conseguir ver as coisas ali no binóculo, tá ligado? Então, mulher é meio bagulhada do filme mesmo, tá ligado? O homem, quando ele vai, ele faz só o ombro. A mulher já mexe o corpo todo. Aí parece que tá mexendo a raba também, tá ligado? É isso, cara aí. Que bonito! Nossa, que cidade bonita! Que cidade bonita! Que cidade bonita! Vai tirando a camisa já. Pera aí, vai olhar pra ele, ele tem que saber. Ele tem que saber. Pera aí, eu comecei de... Ô, caraca! Ele ficou curioso. O que que ela tá olhando? O que que deu esse negócio, sabe? O que faz ela rebolar tanto? O que que fez ela rebolar? Será que vai me fazer também? Ela tá olhando ali no show do Leslie Safadão que tá rolando ali longe? Aí até o cara rebola, tá ligado? Aí ele olhou. Olha lá. Que que é? Não é nada, a menina tinha uns fetiches esquisitos por paisagem. Montanhas. Ela viu a montanha. Ela viu a montanha. Ela viu a montanha e já ficou... Que isso, mo... O que que a mina viu? Será que era esse cara? Será o mano? O mano da encina da mina? Ela tem... Caraca, é uma mulher. Ele chegou... Atenção nessa cena. Olha lá. Mas de repente é a mulher do cara, mano. Ela virou no exato momento que ele encoxou a mão na cara. Deve lá como se fosse um gatinho. É um imã. É, o Loki faz isso muito com o Damiani. Que piada. Ô, mano. Que referência, hein. Caraca, parabéns pra esse binóculo, cara. Caraca, eu tava zoando quando eu falei que é normal assim se tirar a... Se der merda, vai dar merda. Mas acontece. Tá tomando banho? Banho? Não, não sei. Ela viu espremer esse pano, né? Ela viu, caramba. Vai comer. Se você tá faltando, sei lá, lavadora de roupa. Sua roupa tá molhada. O que que você vai fazer? Eu vou pra praia. Tira a roupa, vai lavar. Tira a roupa e espremer ela. Porque eu não tenho pia em casa. Ela tava no computador assim, aí derrubou o refrigerante. Ela foi lá, limpou. Ela falou, pô, agora eu vou ter que ir lá na praia pelada, né? Pra espremer o pano. Espremer o pano. Pô, não estugou porra nenhuma. Tá tudo molhado ainda. Mas fica úmido. É, porque é muito louco, né, o negócio. Cara, eu não tô entendendo. Ok, foda. Caraca, pera aí, pá. Não, 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 não. Pico tem superpoderes. É o Super Pico. Super Pico. Olhou. Que coisa horrorosa. Que coisa horrorosa! Caraca, cadê as moeda? Sumiu. Caralho. Pico tem superpoderes. Superpoderes. Sumiu, correu. Ela falou, pera aí, vou esperar acabar a moeda dele aí, ó. Correu. É o Jason. É a história do Jason Edição dos caras dessa maneira, hein Gostei Ele tá corridinha Aí quando viram Ele tá todo Jason, você tá correndo do Jason Aí o Jason tá atrás de você Tá aqui Aí ele dá uma volta em você E você bate de frente com ele É muito coisa que acontece Ele que é eleporta Ele dá uma corrida Ele dá um pique Porque ele é um cara grande Ele é tipo o Terry Crews Exatamente Então ele dá uma corrida ali Não é à toa que ele é monstro Então ele vai virar E o pico tá atrás dele Com o machado Ele vai tá com o pico na mão Hum hum No Tá com o pico na mão ali Caraca, o negócio Tirou o treino do Saitamané Esperto Esperto KKK Gente, eu vou pedir só mais uma vez Senão eu vou ter que tirar isso daí também Por favor, não mandem Na hora Na hora do vídeo Deixa o vídeo acabar Por favor É um negócio mesmo Tenebroso Meu Deus O NPC O NPC Bem-vindo Claro Caralho Ok Tá lá Com certeza Ai, ai, ai Viu Ele vira e fala Caraca, eu já estive pelada Eu já estive pelada lá em cima Eu tô sabendo que é você Tô sabendo, tô vendo já Ele falou que é neto mesmo? Ah, é My grandson É neto, é Ok Aí o cara ficou meio Ué Ué Peraí Ué Ué Caralá Não, se bem que isso daí é o sonho Todo homem Eu vi uma mulher falando isso daí Tipo, vamos, eu quero Uuuu 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 Sigerante? Acho que é suco de morango Marrom? Não, é vermelho, pô A gente vai realmente discutir sobre qual Acordo o negócio É vermelho Tá errado isso aí Peraí Na outra Ué, tá marrom Já aproveitou pra botar a mão marrom Já tá fazendo bosta Agora vai teclar de novo pra espremer Você não entendeu Ele aproveitou pra botar a mão na pembela lá Porque foi certinho Como é que, pô, o negócio cai Ele vai certinho Onde o cara tá sentado ali Pra poder já Confirir o material Eu hein, que ela é Olha a merda Ele vai ter que passar o pane lá de novo Que pariu Pã Pô Que foi isso? Peraí, peraí, peraí Isso é um sorriso? Isso foi uma linguinha Foi uma linguinha Foi uma linguinha Ficou tomar uma piada aí Então, o pintinho Foi peidar Não tinha cu E ele peidou e explodiu Não acontece isso Kiss já tá andando com Já tá andando com uma lona? Não Tá só caminhando ali na floresta Tá brincando ali Não Já Caraca É desse jeito, pô Fudeu O binóculo de novo O binóculo Vai olhar, vai dar rebolado, será? Olha lá, não consegue Aí Já viu Já viu Já vai botar em cima da madeira Nossa, porra É assim que se pega Uma pessoa Se um amigo Se uma criança ali Tá pedindo Não dá essa dica não, Ricardo Não faz isso Tem que segurar Pega assim com a mão Você dá até uma afastada assim do seu corpo Você tem que tacar a mão Você levanta assim Olha aí Não, cara Não, não Tá errado Vem uma pedra no chão Aí um caixote Bota pra ela subir No caixote Na pedra, cara Você vai dar um agarrão na pessoa Ainda mais Mano Cara, Deus, que errado Não vou colocar no vídeo, é claro É que isso me lembrou Uma pegada meio errada Do Tava tendo um quadro sem nome E foi Pegou Quase que Ali Ali no meio Mas não foi Você vai tentar levantar Uma parada cilíndre Tá entendendo Aí você sobe a mão ali Aí, né Pico está com o joelho Machucado Tá meio ousado já Correu ali Bateu de canela De canela As duas É, dos dois Assim, pá Aquele brother que foi pular O negócio E engachou Caraca, sentiu ali O perfume da Natura Beleza Que isso? Que isso? Que isso, tio? O que foi isso, cara? Que que a reação dela Foi tipo Caralho, ela me beijou Vou comprar um sorvete Ela tem algum problema Com o ponto sensitivo É, né Ela tem ele, ó Porque beija a Nanu Que ela quer tomar sorvete É meu longe Acontece alguma coisa engraçada Ela mostra a língua É O que que vai acontecer agora? Ela tropeça e sei lá Quer comer pudim Tenho certeza que ela estava Ela vai tropeçar na ninguém Bateu o joelho e falou Caralho, vamos na praia Nossa, parabéns Esse sorvete O sorvete é de grande Ela tá assim, ó E o sorvete tá ali Tá parado Cara, quem toma sorvete Assim, gente? Calma aí Deve estar muito gostoso Pera aí Porque ela fecha o olho Ela tá apreciando o sorvete Ela não tá simplesmente tomando É um sorvete É um sorvete Que sei lá Deve ter custado 100 reais Sorvete randona, cara Se eu gasto 100 reais Num sorvete Eu vou apreciar ele Você vai chupar esse sorvete de olho De olho fechado Durante duas horas Caraca, porra Também complicado aqui Que esse calor tá foda também Tá, eu vou chupar o sorvete por 15 minutos Pô, o cara tá com calor E tá de touca, mano É isso mesmo? E o resto vai virar um caldinho É, você sai tomando caldinho De olho fechado De olho fechado ali Descobre onde tá o sorvete Morra, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí Pior que é verdade, mano É um negócio que é estranho aí Cara, o cara tem um monte de exexia Ele vem assim Cara, eu falei Pico tem poderes Tem alguma coisa, cara O sorvete pra ela Tava anti-gravidade E encostou Pra ele, encostou nele Plox Caiu Caiu Nossa, que nojo, né, cara O cara foi pra praia Tá suado Imagina um calor gigantesco Sua camisa está toda salgada Pico vai E vai e faz isso Acho muito sacanagem Já aconteceu isso com você? Na escola, assim Tem aquela mina que você gosta Mas você não é recíproco Aí surge alguma coisa Só que ela faz a inocência, tá ligado Mas você tem a sua mente de homem Pensou ali Você ali sentiu a língua passando no seu dedo Sim Então você fica meio constrangido, sabe Mas é uma inocência que as garotas têm Vocês têm que tomar cuidado com isso Pois é É tipo quando a garota vem correndo Aí ela fala Nossa, sente meu coração aqui, ó Pá Aí você Pô, meu irmão Que coração Caramba Então, cuidado, garoto Você já fez isso agora Na sua infância Você vai saber que o seu amiguinho ali Pensou em tomar um sorvete Junto com você na praia Você sabe que sua infância foi triste Porque isso nunca aconteceu com você Mas ninguém nunca chegou Você sentiu meu coração? Não Caraca, ninguém nunca chupou o seu Já aconteceu Deu pegar em teta Tipo assim, do nada Do nada Ah, como assim? Pera aí Você já tava dando aquela dica Que é a dica me deu errada Não, pera aí Qual a dica que dá agora, Ricardo? Ela tava... É quando vai cair Ela vai cair, você vai segurar Aí você tenta segurar da forma mais rápida possível Teve um momento ali que... Teta, entendeu? O pessoal caiu pra frente e você pegou assim? Isso, isso O pessoal pode estar assistindo o vídeo? Pode Então saiba que foi sem querer Mas foi legal, foi legal Foi legal E teve outro também Caraca, essa... Ai meu Deus do céu Todo mundo voltando pra sala de aula Ela tava subindo a escada Ela tava fazendo brincadeira com uns meninos na frente Ela tava fazendo brincadeira E eu tava logo atrás Tava fazendo brincadeira Tipo brincando não sei o que Aí um tava empurrando o outro e tudo mais A escada fazer isso é super normal Super seguro Aí eu falei Nossa, que escroto vocês aí Não sei o que Reclamando também E aí numa dessa Ela tá ali segurando o corrimão E ela desequilibra E cai pra cima de mim Como eu já tava puto A primeira reação que eu faço Que eu estava segurando no corrimão Foi fazer... Isso aqui Você mandou o crel Eu forcei a pélvis Então assim A primeira reação que eu tive foi forçar a pélvis Porque você já tava com um membro ali Você já tava com um braço E você já não podia usar aquele braço Aí só tinha esse outro E aí você precisava de dois membros Pra não segurar Aí já saiu de auxiliar Essa também pode estar assistindo o vídeo Foi sem querer Foi engraçado Eu tava nervoso Você estava zoando Ela olhou pra você e falou Caralho Vamos tomar um sorvete Aff Aff, mano Aff Nunca recurso Como recusar E ela tá segurando o sorvete ainda Sim Que não pode deixar solto Tem que deixar na mão, né Isso é muito, muito poluído Por quê? Por quê? Você não gosta disso? Tá acabando pra você Caraca, mano Que merda, cara Que merda, cara Peraí, peraí, peraí Parabéns Você tá com... Olha Volta esse carro Que tá ou tá com problema de fábrica Ele já sabia Ou o cara é muito ninja Olha o que ele fez Ele chegou e já pá Tentou abaixar o banco no carro antigo É muito difícil Porque é uma parada que você encaixa a mão E você tem que girar Porra, que que aconteceu? É É Ele já tinha desrosqueado Exato Ele já sabia A sorte dele foi que o pico ali Não forçou Se ele desse uma reclinada Caraca, cara O cara, por que que você me doou dinheiro pra ver essa merda de novo, cara? Pensei que ia ser o cara falando só, mas eu tô fazendo um reaction praticamente Eu tô vendo tudo de novo, cara Que merda Onde é que eles estão? Eles foram, peraí Não, peraí Dá pausa Eles foram tomar um sorvete Eles foram pro carro Então ele dirigiu o carro Pro meio da floresta Galera, se o cara já tava Se alguém te chama pra tomar sorvete Bota num carro e te leva pro meio da floresta Cuidado Pode acontecer alguma coisa aí A dica nessa situação é você nunca deixa seu sorvete cair Porque a sorte dele que caiu nele Imagina se cai no chão O cara vai lamber Com o chão Não é só lamber o chão Que tojo Não tem, não tem peito Não tem Ia ser equivalente a você deixar cair um sabonete no sorvete Se o cara deixa cair o sorvete no chão Você ia ficar como? Esse carro é a preocupação é essa? Não é novo não Porque tava ali, tava quebrado já O cara fala sujar o carro inteiro Suja ela E lambe Esse cara aí tá aprendendo muito com o mano do pânico lá Só avisando Não lambe ninguém não, galera Não lambe ninguém, gente Só que eu não entendi Por que ele lambeu ela? Porque ele viu É laranja Vamos usar o bom senso Nem em questão de De sair lambendo as pessoas Mas sair lambendo pessoas pintadas Você não tem direito de falar de bom senso Porque a gente também Vamos abrir um parênteses aqui Abre aqui A coisa do bom senso aqui Cara, a pessoa tá pintada Você lambe tinta? Não sei, mas eu acho que surgiu uma curiosidade Porque primeiro Ele faz assim Ele passou o dedo Ele faz uma cara de Ele tá muito encucado Ele tá muito encucado E ninguém falou nada O Jotaro se sentiu constrangido O Jotaro fez um hora 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 Starpatch não ficou Recuou O Starpatch não O Starpatch fez Ritmos aí Peraí, peraí Peraí Uou Ele não sabia Caraca Olha a cara dele Ele tá surpresa Tá poxa Agora que ele descobriu Olha a cara dele Olha como o olho dele É estranhamente separado Por causa da animação É errado Caraca Ele olhou e falou Isso aqui tá esquisito Nossa, ela tá de absorvente E aí fez assim Aí ele não Peraí, peraí Aí agora ele ficou Peraí Não tem teta Não Continua Agora ele fica Ele tá suando Agora, meu amigo Esse suor que está caindo dele Não é de calor Sobe, sobe As vezes Pra tá na cabeça dele Agora, é nesse momento Que aparece um demôniozinho E um anjinho Um é o Bolsonaro E o outro é o João Willis É o João Willis Aí tá aqui, ó E agora O que você faria nessa situação? E agora Ele tá muito Ele tá com a mão na cabeça Assim, tipo Cara, de novo isso, cara Não Tá de sacanagem Tá acabando já essa merda? É uma pessoa estranha, né, naturalmente Você olha pra essa pessoa Você vai ser estranha Agora ela tá se sentindo Tá até verificou se é de verdade É real? Isso aqui é um implante, não? Isso aí, gente Pera aí Pera aí Mando Amigo, é assim que você troca a marcha do carro Por que ele tá assim? Por que que você tá pegando como se fosse uma... É assim, cara Você tá fazendo um caderninho de caligrafia? É um rachi? Isso é um rachi por acaso? Ele tá pegando... É parecendo uma caneta, né, cara? Ele tá assim, ó É uma caneta aqui, ó Ele tá assim, ó Mas aí já acabou Já acabou Que já foi ali, você percebeu? Foi tão rápido que você não viu Volta aí Volta aí, pera aí, ó lá Não volta não, cara O que foi? Volta agora na tela Quantos segundos demorou Do momento ali do pá É o peito Vai lá Não, não precisa mostrar isso, não 5 segundos Tem algum problema aí Temos um problema grave Cara, que cara que é essa? Você viu isso? O que aconteceu? Volta aí Não 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 Aqui a gente pode falar Que provavelmente eu não vou ter parceria com a Ubisoft Mas ali ele deu uma de Assassin's Creed Que ele... Ele tá ali Dentro do peito dela Foi assim que eu perdi parceria com a Ubisoft Caraca, ele não consegue, ele não sabe, cara Ele não sabe Ele não sabe Agora O ponto de vista é que ele é mulher, tá ligado? Ele não entendeu ali Ele tá aprendendo ali como faz Que isso? Ok, ele tá cheio de respeito Ele tá cheio de respeito Que a... Garota, senão é assim que faz E ele não deixou cair o sorvete E o sorvete tá ali Sabe aquele bêbado? Que fica com cerveja na mão Socorro! E a cerveja tá no equilíbrio do bêbado Ele erbita a cerveja Ele erbita a cerveja Ele fica em volta da cerveja Que é a cerveja que tá segurando a pessoa E não o contrário Que um tinho Não, acho que não Não foi muito sincero Tá tudo bem? Ahn... Ahn... Que dê... Né? Né? Foi mais... Eita! Três! Três! É o sorvete Tinha um whey protein nesse sorvete Não é possível Caraca! Ahn! Caraca! 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 O carro era novo Porra! 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 Já viu o American Pie? O primeiro? Pô! Pô! Caraca! Caraca! Como é possível? Que merda, cara! E ele falou Não, não, cara Eu subiou o carro Ai, mano! Meu carro é novo Pô! Beleza! Eu vou dar aqui a... A Fatal! Eu vou dar a Fatal! Eu vou dar a Fatal! Pelo amor de Deus! Eu derrubei tudo aqui! Tarampo voa ali Pô, NPC Essa cara, né? E o... Esse tio! Esse tio sabe o que tá acontecendo Olha a cara dele Sabe? Esse velho cachimbeiro da poxa Possa merda Galera, isso aqui tá muito longo A gente não achou que ia ser tanto comentário Então foi o seguinte Isso aqui vai ser dividido em dois Então o próximo você vê, né? Não! De preferência, não me peçam pra ver a parte dois Vai que você posta a parte dois antes Aí, não sei, né? Viaje no tempo Não sei Até o próximo, então! Falou, até mais! Valeu! Bom, gente, tá aí Esse daí foi o canal dos carinha que eu não conheço ainda Mas eles... Cara, eu gostei muito da edição deles É lá do Disco Removível Z Vou até me inscrever aqui no canal deles Tá, deixar um sininho aqui pra eles Deixar um like Eles são novos ainda aqui Estão 262 inscritos Eu vou... Deixar o link aí desse vídeo na descrição Tá bom? Espero que você tenha curtido E, cara, só me deixou... É... Me relembrando da desgraça Que foi ver, bumbum Bumbum Editor maldito vai pegar a copyright seu merda Enfim, o vídeo que eu tenho aqui realmente foi bem longo E eu imaginava que esse vídeo aí eles iam fazer duas partes Porque é só 19 minutos, mano É bem poucos minutos pra tanta merda que aparece nesse anime Mas enfim, cara Meu Deus Por favor, não me impeçam pra ver a segunda parte Pelo amor de Deus Não me impeçam O brabo é que eu falo isso Vai acontecer do pessoal Agora que eu quero ver você ver na segunda parte Seu filho da merda O pessoal gosta de ver eu sofrendo Mas é isso, gente Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Eu espero que vocês tenham curtido Por favor, se vocês deixaram... Não deixaram ainda Deixe seu like, se inscreve no canal Ative as notificações pra ajudar o negão Tá bom? É isso Vou ficando por aqui Até a próxima E valeu